um belo dia eu falei que o game pass ia matar os games with gold e falaram que eu tava viajando quem é que vai jogar juju, quem é que vai jogar juju, vou pegar do juju, olha que maravilhoso cara, muita gente pedindo pra eu fazer decapistola, cara, eu não tenho mais saco pra fazer decapistola não até tava planejando fazer um boneco do ninja, porque se tivessem pegado o dinheiro que deram pro ninja lá no mixer pelo menos dava pra dar uns joguinhos melhores aí nos games with gold, batalha de sacanagem né esse ano em especial eles estão superando todas as expectativas negativas dos games with gold cara, dia primeiro vai ser o WRC8 e o Saints Row 2, o WRC8 é injogável no controle pra mim WRC morreu no 6 cara, não dá, o 7 e o 8 eu não consigo jogar, tem gameplay aqui no canal vieram um monte de paladino falar que eu não sei jogar jogo de corrida e o caramba na minha opinião WRC8 é igual o Dirt Rally, pelo menos o Dirt Rally e o Dirt Rally 2.0 ainda dá pra tentar jogar, mas a dificuldade é bem elevada o WRC8 na minha opinião, humilde opinião, você pode falar que eu sou noob e que eu não sei jogar, beleza você vai tirar a sua conclusão quando você baixar e jogar esse game na minha opinião, pra quem não tem volante, é injogável, não tô falando que o jogo é ruim mas é muito difícil, muito difícil, eu não consegui jogar o WRC8 como eu já não tinha conseguido jogar o WRC7 então pra mim é um jogo de nicho, não sei qual é o tesão que o Major Nelson, o Phil Spencer estão tendo aí deu, 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 tá gravando ainda o meu HD falou que tá sem espaço aqui, mas eu vou ver até onde vai esse vídeo WRC8 aí, ó, jogo de nicho Drunk Lords, Dunk Lords aquele game indie que já é lançado nos games with gold provavelmente deve ser um lixo o Saints Row 2 cara, na minha opinião sei lá, velho eu achei muito fraco, ele é focado no co-op pra mim não é e Juju, cara, Juju é pajacu, né é Juju pra enfiar no no Toba Juju pra enfiar no Bolso eu acho que dá 400 de Gamerscore esse Juju, né não, dá mil, dá mil, dá 4 mil o Saints Row 2 não deve nem ter servidor não sei, é fraco eu prefiro o Saints Row 3 ou o 4 que é aquela coisa mais zoada mas eu gosto muito do Saints Row 3 agora velho cara, é a chepa da é a raspa da chepa mesmo vamos ver o que a Plus vai dar em junho em julho, né comemorando, vai com a comemoração de 10 anos de Plus já o pessoal tinha falado aí eu tinha visto alguém comentando não sei se são 10 anos de Plus eu acho que são vamos ver aí, né vamos ver se a Plus vem com dois games bons ou pelo menos um game bom se for um game bom já tá de bom tamanho, né porque aqui no Games with Gold a não ser que você seja o o Sebastian Loeb ou o Colin McRae a reencarnação do Colin McRae pra jogar o WRC 8 eu não vou fazer decapistola não, pessoal tô com vontade sabe já não basta o que aconteceu no Mixer essas merda aí mesmo quando tiver Paladino passando pano falando que o game pesa não sei o que, blá 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 toma essa merda aí aí no dia que o Game Pass começar a virar Games with Gold em prol do xCloud aí o pessoal pô, mas o xCloud é foda foda-se, né enfim, é uma bola de neve, né enfim, Games with Gold aí depois eu faço um vídeo comparando com a Plus esse ano foi uma lavada eu acho que o único mês que que os Games with Gold pode se dizer que foi um pouquinho melhor foi quando a Plus deu Farm Simulator e aquele Sin City de Osasco, né essa merda aí eu não vou nem baixar essas porra, velho foda-se eu já tenho essa merda desse Juju comprei pra fazer Gamer's Core e não tive saco nem pra terminar o jogo de tão ruim que é essa bosta o Saints Row 2 também pra quem gosta de Gamer's Core é o lixo também, né horrível o Dunk Lords eu não sei deve ser de basquete de enterrada sei lá que merda é essa o WRC como eu falei, jogo de nicho cara, então você daí abraça o cocôzão come o cocôzão de colher aí ah, maravilhoso mas em Julho vai ter o evento da Microsoft vai lá, vai você tá igual o Bart Simpson naquele episódio que ele vai pro acampamento do Krust mas o Krust virá o Krust virá abraçado assim no chão, né o Krust virá ele virá estamos esperando o Krust chegar aí, né há muito tempo só que o Krust no Xbox é o Barney fantasiado de Krust todo cagado, né essa merda aí um abraço baixa essas porras e joga aí, ó quero ver quero ver alguém zerar o WRC 8 sem volante uma merda e aí e aí